Dezenas de serviços gratuitos para todo mundo aproveitar. Mas antes, que tal dar uma relaxada, hein? Me conta uma coisa, como é que tá essa massagem aí? Dá ótima. Isso aqui, ela ajuda na circulação e ajuda ao relaxamento, entendeu? E tem vários benefícios. Aqui dá pra cuidar direitinho da saúde, medir pressão, glicose. Eu vou verificar a pressão, medir a pressão e fazer o exame. Fiz um exame de glicose. E como é que tá? Tá 107, tá boa. Tá boa? Tá boa. A saúde boa? Tá, a saúde boa, graças a Deus. Também tem exames oftalmológicos. Se fosse pra se arrumar no SUS assim, ia demorar muito? Ia. E o resultado é na hora. O paciente tem um grau aí que ele tem que usar, né? O óculos, a gente passou, ele vai mandar fazer o óculos e vai ter que começar a usar. E dá pra cuidar direitinho dos dentes. Dói nada, né? Nada. Tava com medo de merda? Do dentista? Mais ou menos. Mais ou menos? Sim. Eles são meio leigos, no intuito de escovação. Tem muita criança que ainda tem muita cara e, assim, às vezes os pais não têm a informação correta. A gente tá aqui, então, pra expandir um pouco mais o conhecimento deles. E aqui no Prefeitura em Ação, o pessoal tá aqui, ó, sentadinho, esperando por mais uma oportunidade de fazer a carteira de identidade. O pessoal da Polícia Civil tá aqui, todo mundo preparado pra poder atender. Já faz tudo aqui mesmo. Tira a foto, assina o documento digital e já sai daqui com a carteira prontinha. Logo depois, daqui uns 30 dias, a carteira fica pronta, mas o melhor é de graça. Ótima oportunidade, viu? O pessoal atendendo bem também, o pessoal educado, tá bom. E que tal uma ajeitada no visual, hein? Corte de cabelo pra todo mundo. Dá um tapinho no visual, aí, o cabelo, fica mais ajeitado. Tem quanto tempo que você não cortava o cabelo? Ai, não lembro. Tá com dó de cortar? Não. Todos os serviços da Prefeitura de Aparecida também estavam disponíveis pra população. A Prefeitura indo nos bairros, facilita bastante pras pessoas, isso é muito bom. Além dos serviços, a Prefeitura de Aparecida ainda leva mais ações pros bairros da região. Nós estamos com a Prefeitura aqui na região, quanto também nas ruas, onde nós estamos aí recapiando, tapando buraco, trocando lampes, sinalizando, levando asfalto, construindo praças, trazendo benefícios pra todas as comunidades onde nós passamos.